Enxugue esse rosto Piora, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Ou vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Minha casinha Minha casinha Minha casinha Minha casinha Legenda Adriana Zanotto